Música Uma sexta-feira cheia de encanto no Palácio Piratini com a presença das candidatas ao Minimis Brasil 2016. Três representantes de cada estado brasileiro foram recebidas pelo governador José Ivo Sartori. O Rio Grande do Sul está muito bem representado. Lara é a candidata na categoria Baby, Laura na Mini e Bruna na Infantil. Música